No vídeo a seguir, trarei informações sobre o novo Toyota Corolla 2020. A grande novidade da Toyota para o Corolla 2020 está no seu powertrain. O Corolla 2020 conta com um motor 1.8 associado a um motor elétrico, associado a uma caixa de câmbio CVT. O motor híbrido está disponível na versão mais top do modelo. O modelo 2.0 continuará a ser oferecido nas versões de entrada. Também com câmbio CVT. Porém, ele ficou mais moderno e ganhou o sistema de gestão direta de combustível. Fazendo com que houvesse um aumento de potência que agora conta com algo em torno de 170 cv. O modelo ficou também mais eficiente. Outra novidade é no câmbio CVT, que agora conta com a primeira marcha. O novo Corolla provavelmente será lançado no final de 2019, já como modelo de 2020. O novo Corolla melhorou o seu acabamento interno. O seu interior ficou mais moderno e sofisticado, com materiais de maior qualidade e maior percepção de refinamento. O painel é novo, novo clúster de instrumento, novos bancos mais confortáveis. O modelo possui uma excelente ergonomia. Possui uma central multimídia do tipo flutuante, com conexão via smartphone, através do Android Auto e Apple CarPlay. Com tela colorida e clúster digital. Ele está um pouco menor que o modelo atual, em questão dimensional. Ele mede cerca de 4,63 metros de comprimento, 2 centímetros a menos do que o modelo atual. Porém, manteve a mesma distância entre eixos de 2,7 metros. E largura de 1,78 e altura de 1,43. O peso do modelo apresentado no vídeo, que é o modelo híbrido, é em torno de 1.310 kg. O motor 1.8, em conjunto com o elétrico, gera 122 cv, 14,3 Nm de torque para o motor a combustão e mais 16,3 Nm de torque do motor elétrico. E faz com que ele acelere de 0 a 100 em apenas 11 segundos. E tem a sua velocidade máxima de 180 km por hora. E o consumo aferido pela rigorosa norma europeia foi de 23,2 km por litro na estrada e 17,5 km por litro de gasolina na cidade. Os motores híbridos apresentam pior consumo na estrada e melhor consumo na cidade, por causa dos recursos de carregamento do sistema, que funcionam num trecho urbano. Vamos agora ver o interior do novo Corolla 2020, que chega ao Brasil ainda em 2019. No centro, podemos notar a nova central multimídia colorida, flutuante, no centro do painel. Essa versão possui ar-condicionado digital automático de duas zonas. Detalhes em preto, com cromado, couro no painel, volante com comandos multifuncionais e um layout totalmente diferente. Possui também, na sua central, GPS nativo, já incorporado ao sistema. O seu espaço interno ficou maior. Os bancos têm um formato mais anatômico, que garante maior conforto e aproveita melhor o espaço interno. Agora conta com saída de ar-condicionado para os ocupantes do banco traseiro. E também possui descanso de braço central com porta-copos no banco, itens inexistentes na geração anterior do Corolla. Na Europa e Estados Unidos, o modelo contará com piloto automático adaptativo e sensor de frenagem de emergência, com detecção de pedestres. Controle de tração e estabilidade será de série na versão brasileira. O porta-mala mantém os 480 litros. O Corolla também é adotado de suspensão traseira Multilink. Os seus vínculos estão mais pronunciados, dando um ar mais jovial e esportivo ao modelo. O modelo possui uma nova grade dianteira, novo conjunto óptico. O modelo também melhorou o seu centro de gravidade, que é em cerca de 1 cm. Ele conta agora com faróis e lanternas em LED, sensor dianteiro e traseiro e câmera de ré. A direção é elétrica e todos os vidros são automáticos de um toque. O seu design está mais esportivo, já que é uma tendência nos sedãs médios, como acontece no caso do VW Jetta. Que teve sua atualização, deixando o modelo mais esportivo. Houve uma melhora significativa no seu comportamento dinâmico. Ele está mais estável e confortável. Na Europas, ele será ofertado também uma versão 1.6, com injeção direta de combustível. Outra novidade é a atualização do câmbio CBT, que conta agora com a primeira marcha. Acabando assim com a sensação típica do câmbio CBT, de rodar em falso, ao sair em movimento. O Corolla 2020 está mais refinado, com o melhor aproveitamento do espaço interno. Está mais bem acabado, com materiais de melhor aparência e qualidade. Está mais ergonômico, favorecendo ainda mais o conforto. Está mais seguro, com melhor comportamento dinâmico, garantindo um ar mais esportivo e jovial, ao Corolla. Está também mais conectado e tecnológico, garantindo uma melhor experiência a bordo. As suas principais características foram ressaltadas, ou seja, está ainda mais confortável. Motivo pelo qual ele fez sucesso no Brasil. Está mais confiável, optando por manter o motor 2.0 aspirado, ainda que atualizado. E o câmbio CBT, que traz um novo conjunto mecânico, para o consumidor que está cansado do conjunto mecânico atual. E que é algo mais moderno. Com essa atualização, ele perde de vez a fama de carro de tiozão. E ganha aquele ar jovial que faltava. Para agradar tanto o consumidor tradicional, como para o consumidor que busca novas novidades e tecnologias no mundo automotivo. . . . . . Obrigado.